Um chefe ou mini-chefe deve se destacar dos inimigos mais comuns e transmitir uma sensação de imponência e ameaça. O Garrador, além de apresentar essas características, também exige um pouco de estratégia. Evite ficar correndo à toa durante a batalha, mova-se agachado ou em pé mesmo, mas não curra. Durante o capítulo 7, no Castelo do Salazar, enquanto andam pela masmorra em busca da chave para destrancar a grade que os impede de prosseguir, Leon e Ashley são alertados com um forte grito de uma ameaça que está presente naquela área. Ao adentrar uma cela onde há um cadáver, o nosso protagonista obtém a chave da masmorra, mas ao retornar, sofre uma queda que o faz cair andar abaixo. E então, ocorre a primeira aparição desse inimigo literalmente insano. Com aparência agressiva e intimidadora, o Garrador está entre os inimigos com o melhor design visual. Tanto a sua versão padrão, como a sua versão armadura, que além de possuir as manoplas com garras, é equipado com um elmo completamente fechado para proteger sua cabeça e uma curaça para proteger seu tronco. O bicho é brabo. De acordo com as observações do Zelador, documento que pode ser encontrado na masmorra, o Garrador em questão foi um talentoso algoz que havia trabalhado para o Salazar como torturador, assim, seguindo os passos de seu pai e seu avô, que possivelmente podem ser os dos Garradores que aparecem lá no capítulo 10. Por ter seus olhos costurados, esse inimigo tem a desvantagem da falta de visão. Porém, o local de combate é uma completa impraticabilidade para o Leon, pois tem correntes espalhadas por toda a área. Esbarrar com uma dessas correntes rapidamente entrega a sua posição ao adversário, já que a sua boa audição compensa a sua falta de visão. Outra desvantagem para o Garrador, essa, na qual devemos direcionar todos os nossos ataques, é a plaga que fica exposta bem nas suas costas. Podemos tirar proveito disso. Como? Chegando por trás do desvantajoso e pressionando o botão de ação de acordo com a plataforma que você usa, console ou PC. O troféu nem ouviu chegando é garantido para quem derrotar o Garrador só usando a faca. Del Lago Resultado de um dos primeiros experimentos de lões iluminados usando o parasita Las Plagas em salamandras, considerado uma falha por ser uma criatura difícil de lidar e, assim, sendo descartado no Lago do Vilarejo. Durante o capítulo 3, em busca da chave da igreja, Leon precisa atravessar o lago. Ao encontrar o lago, que precisa ser cruzado, nosso protagonista avista uma enorme criatura sendo alimentada. Esse é o tal monstro que foi citado no mapa da região do lago, encontrado em um pequeno cômodo ao lado da igreja. Em seguida, Leon encontra um barco, sem gasolina. Mas com a informação de que o combustível necessário está no viveiro de peixes, o personagem se vira e consegue abastecer o veículo. No meio do percurso, o barco para e, por trás do protagonista, a criatura salta, ficando presa ao barco através de uma corda. A batalha contra a salamandra é gigante, ao menos na minha opinião, você pode deixar a sua aí nos comentários, sinta-se à vontade. É uma das batalhas mais épicas do jogo, pois ver o Del Lago mandando aqueles saltos por cima do Leon é simplesmente algo incrível. E conforme a gente vai progredindo na batalha, é notável que sua movimentação vai ficando cada vez mais agressiva, dando ainda mais saltos e, consequentemente, levantando bastante água. Que, inclusive, em alguns momentos chega a dificultar a nossa visão. E isso é muito massa, velho. Enfrentar o Del Lago no nível normal e até mesmo no nível insano não é algo tão desafiador. Entretanto, eu não posso falar isso para o nível profissional. E o motivo é o seguinte. Leon não usa suas armas durante o combate. E todo o dano que o Del Lago causa é direcionado ao barco, que caso seja destruído, é game over na hora. Como no profissional, o barco sofre mais dano que o normal e também não tem como regenerar a barrinha de HP do veículo, um erro pode ser fatal. Com poucos ataques, o barco afunda e o Leon vira janta. É. Doutor Salvador O icônico Doutor Salvador se trata basicamente de um ganado tunado com uma motosserra amarela e não podemos esquecer do saco na cabeça. A sua primeira aparição ocorre no começo do game, no início do capítulo 1, e pode acontecer de duas formas. Logo após o Leon entrar na casa que fica no meio da praça do vilarejo, ou após um tempo resistindo aos aldeões. Por se tratar de um ganado mais resistente que os comuns, será necessário causar bastante dano nesse cara aí. E além disso, preste bastante atenção à sua arma mortal. Até porque se pegar, bicho, é one hit na certa, mano. A não ser que você bloqueie o ataque com uma faca, hein. Aí, beleza. Após derrubar o inimigo, uma esmeralda será dropada. Porém, o Doutor Salvador continua vivo. Durante o capítulo 2, Leon tem como objetivo chegar à igreja. Chegando perto da mansão do chefe do vilarejo, o Doutor Salvador aparece pela segunda vez. Depois que ele é derrotado, mais uma esmeralda será dropada. Porém, o Doutor Tinhoso continua vivo. Lá no capítulo 11, em busca da dinamite para liberar o percurso, Leon e Luiz se deparam com o cara da motosserra. Essa é a sua terceira aparição. A sua última aparição acontece nas minas, quando Leon e Luiz manuseiam um carrinho de mineração. Irmãs da motosserra Através de uma apresentação de inimigo digna de aplausos, Leon tem o desprazer de conhecer duas senhoras insanamente hostis, usando motosserra vermelha e bandagens cobrindo toda a sua cabeça. Assim, tendo um design visual simples, agressivo e misterioso. Como uma delas pega o item-chave chamado de manivela do ponto, que é necessário para prosseguir na campanha, Leon é obrigado a derrotá-las para recuperar o objeto. Só que além das duas irmãs ganadas, surgem mais aldeões para tornar tudo ainda mais complicado. O que é notável em ambas inimigas de motosserra é a ferocidade em combate, sendo até mesmo mais ágeis e agressivas que o próprio Doutor Salvador. E caso o ataque com a motosserra não seja evitado ou bloqueado, é morte na certa. Sem mencionar que são duas motosserras, né? Isso por si só já demanda bem mais atenção. Agora saca só isso aqui. Existe um macete que é baseado em disparar várias minas ardentes no ponto onde as irmãs da motosserra aparecem, e depois interagir com a manivela. Logo quando a cutscene terminar, as minas explodem e as duas são derrotadas. Outra dica aqui é, dispara na cara e facada por trás. Facada por trás causa um dano absurdo nos inimigos, mano. Após derrotar, as duas irmãs, Leon e Ashley, podem prosseguir usando o item-chave que foi resgatado. Mas o negócio não termina por aí. Durante o capítulo 11, enquanto Leon explora as minas na presença do Louise, a irmã que usa saia verde retorna para enfrentar o nosso protagonista. O engraçado é que ela tá sozinha dessa vez, então é provável que a outra irmã, a que usa saia branca, foi derrotada definitivamente lá no capítulo 6. Depois que é derrotada, ela dropa uma safira, gema de 4.000 pesetas que pode ser engastada em qualquer outro tesouro que seja compatível. Inclusive a outra senhora de motosserra, a que tem saia branca, havia dropado o mesmo item. Jack Grouser Leon se reencontra com um antigo adversário, Grouser, em duas ocasiões distintas. A primeira ocorre no castelo, no fim do capítulo 11, após Louise ser gravemente ferido de forma covarde. Leon é forçado a enfrentar Grouser em um magnífico duelo de facas que basicamente temos que aparar seus ataques, revidar e nos atentar ao comando que surge na tela. No fim do capítulo 14, ocorre o segundo encontro que acontece na ilha, onde Grouser retorna mais perigoso e bem equipado. Grouser inicia atacando nosso protagonista com tiros de submetralhadora e seu arco com munição explosiva. Após isso, ocorre o primeiro combate corpo a corpo do capítulo, onde Leon tem a liberdade de usar todas as suas armas. Já Grouser, ataca usando sua faca, evita disparos se esquivando e vez ou outra efetua alguns tiros com a sua TMP. Após o primeiro duelo, vem um longo caminho tortuoso, cheio de armadilhas, ataques surpresa e mais um duelo que antecede o confronto final no topo de uma torre após Grouser revelar seu braço transformado. Uma consequência da infecção que sofreu durante a Operação Javier e da manipulação de Wesker em seu organismo. Na batalha final, Grouser usa seus braços para realizar ataques que podem ser aparados, agarrões que podem esmagar o Leon caso nada seja feito, chutes e ataques aéreos que possibilitam uma esquiva caso o botão certo seja pressionado no momento certo. E ele também pode se esquivar de tiros, além de usar um de seus braços para a defesa. A sua faca de luta será dropada após a sua derrota. Na minha opinião, isso faz o Grouser ser o inimigo mais recompensador. Só por causa desta faca mesmo. Regenerador. Ameaça forte. Se enfrentar um regenerador comum é uma experiência tensa, o que falar sobre enfrentar um regenerador diferenciado? Durante o capítulo 14, rumo ao topo, Leon e Ashley encontram um pedido que fala de um cadáver estranho que foi fruto de algum experimento imoral, vagando pelo laboratório de incubação. Uma generosa recompensa de oito espinélios será proporcionada para quem derrotar a criatura que até então é conhecida como Morto Andarilho. De volta ao laboratório de incubação, Leon encontra um regenerador virado de costas para ele. Mas ao mirar com seu rifle, Leon logo percebe que esse regenerador é diferente dos outros, pois a terrível criatura possui muito mais parasitas que o normal. A batalha contra essa criatura não é tão difícil se usarmos o ambiente ao nosso favor, pois ao sairmos da área de combate, o inimigo logo retorna para sua posição inicial. Então podemos usar isso de forma estratégica. Com uma movimentação completamente frenética, esse monstro pode nos alcançar com facilidade. E como se não bastasse ser rápido e possuir mais parasitas, o que o torna mais resistente que um regenerador comum, o Morto Andarilho pode lançar espinhos a uma distância considerável. E além do mais, caso Leon seja agarrado e não reaja a tempo, pode ter certeza que a morte é certa, ignorando completamente o quão cheia está sua barra de HP. Armadura ameaça forte. Durante o capítulo 9 com a Ashley, entre muitas armaduras que são vistas enquanto jogamos com a personagem, há uma armadura que se destaca das demais. Armadura de ouro. Se você ativar o modo foto para observar o equipamento, é possível ver seus olhinhos vermelhos. Hum, tem algo errado. Bem no comecinho do capítulo 10, através de um pedido encontrado perto da porta que fica ao lado direito, Leon descobre a existência de um cavaleiro muito mais forte que os cavaleiros convencionais. Esse inimigo forte, denominado pela carta como Cavaleiro Impiedoso, está no mausoléu. Motivado pela generosa recompensa de oito espinélios, Leon decide descer até o local para derrotar a ameaça forte. O combate contra esse inimigo pode ser um pouco complicado, pois o termismo Cavaleiro tem dois aliados, que são dois peixes menores, só para atrapalhar mesmo. Tem ataques com alcance aprimorado em comparação às armaduras comuns, e além do mais, ele se move muito mais rápido quando está com um ataque pronto para ser executado. Ou seja, somando seus ataques, que tem um bom alcance, sua velocidade quando está prestes a atacar, e os outros dois inimigos comuns presentes no cenário, faz com que não tenhamos tanto espaço para se mover, assim facilitando a vida da armadura diferenciada. Entretanto, o inimigo não é tão desafiador, e a dificuldade cai ainda mais quando conseguimos expor o parasita que manipula o equipamento de combate. Mano, só jogar uma granada ali de atordoamento que já encerra o show na hora. Além dos oito espinélios, o Cavaleiro Impiedoso nos deixa um diamante amarelo, tesouro que vale 7 mil pesetas, e pode ser engastado em qualquer outro tesouro compatível. Isso torna um dos inimigos mais recompensadores do game. Comilus, ameaça forte. Um dos seres mais agoniantes do jogo, o bicho me dá agonia, mano. Durante o capítulo 5, após resgatar a Ashley, que estava trancada na igreja, Leon se dirige até o ponto de extração. Mas no meio do caminho, o protagonista encontra um pedido que fala sobre um cão selvagem bem diferente dos demais. Segundo a carta, o animal ameaçador se encontra na área da mansão do chefe do vilarejo. O documento também forma uma boa recompensa de oito espinélios. Sendo assim, Leon faz um pequeno desvio e vai em busca do tal cão selvagem. Após explorar a mansão do chefe do vilarejo e nenhum inimigo ter sequer aparecido ali, ao saírem da mansão, Leon e Ashley avistam um cachorro do outro lado da grade. Ao se aproximar do animal, que foge logo em seguida, Leon e Ashley vão atrás do cão selvagem. E ao chegarem na praça do vilarejo, o cão se revela mostrando sua transformação. Com uma boa agilidade, o perverso animal pode confundir nossos disparos, saltando de um lado para o outro. E pode realizar ataques de perfuração, usando o grande membro da plaga em suas costas. Embora seja um inimigo ágil, não é uma criatura difícil de lidar, e sem falar que não é tão resistente. Ao derrotá-lo, Leon obtém uma Alexandrita, que pode ser vendida por 6 mil pesetas, ou engastada em algum tesouro compatível. Verdugo Insatisfeito com a presença de apenas um guarda-costas para Ramon Salazar, guarda-costas este, que se chama U3, Isidro Uriarte Talavera, decidiu se submeter a uma nova experiência com Líquido Negro. A mesma experiência feita para tornar a tal criada, sintada na carta, no misterioso U3. O resultado dessa experiência foi a criação do Verdugo, uma criatura que agora serve como mais um dos protetores do Ramon Salazar. Derrotar o Verdugo é opcional, e ocorre no fim do capítulo 10, após Leon ser jogado nas profundezas pelo próprio carrasco. Você pode simplesmente ativar o elevador, e esperar o tempo passar, evitando ao máximo os seus ataques, os aparando com uma faca, ou desviando deles, pressionando o comando certo no momento certo. O Verdugo é um inimigo muito resistente, mas muito resistente mesmo, pois se você decidir de fato enfrentar a criatura até o fim, para derrotá-la e consequentemente pegar o troféu, dê tchauzinho mão direita. A batalha contra Isidro e Uriarte, o Verdugo, dependendo do nível em que você joga, pode levar quase toda a sua munição, se não toda, meu amigo. O confronto se inicia com a perseguição em que o inimigo ataca o Leon, com um ataque surpresa, que podem ser evitados se o botão certo for pressionado no tempo correto. Depois que o Leon restaura a energia da área, o Verdugo aparece para lutar, assim podendo realizar ataques com a cauda, uma sequência de ataques com a cauda, ataques com o cambalhota, e ataques aéreos em que ele pode se pendurar no teto, antes mesmo de atacar. A estratégia básica para vencer o Verdugo é manusear o nitrogênio para imobilizá-lo e atacar o máximo que puder, antes que ele desapareça temporariamente. Após derrotá-lo, o monóculo de ouro será dropado. Este tesouro pode ser vendido pelo valor de 30 mil pesetas. É o Gigante Durante o capítulo 4, após obter a chave da igreja, no retorno ao local de culto, ao chegar na pedreira, Leon é emboscado por Lôs Iluminados, sendo o mais específico, um fanático. Esse membro da seita desperta um grande inimigo que estava dormindo trancado em um pequeno local na pedreira. Esse inimigo se chama É o Gigante. Um grande monstro que, pelo meu entendimento, se trata de um bebê monstro. Dentro da prefeitura, é possível encontrar um documento chamado Iluminados 4.9. Esse documento fala de uma grande criança que se alimenta de 700 quilos de trigo e meio boi por dia. A carta conspira a favor do crescimento da criança e menciona que ela deve honrar seus irmãos que não crescerão mais. Ou seja, foram feitos vários experimentos com as plagas em bebês para que eles crescessem. Mas muitos desses experimentos deram errado, menos o da doce criança citada na carta. Inclusive, na prefeitura, tem um montão de crânios. Alguns menores, outros maiores, e um crânio enorme, bem deformado. Eu acredito que sejam as falhas dos experimentos, mas e você? Qual a sua visão sobre isso? Deixa aí nos comentários, se possível. Claro. Ainda tem um segundo documento que se chama Diário de Crescimento. Esse arquivo fala do crescimento da doce criança que mal tinha dentes e nem andava ainda, mas, mesmo assim, foi capaz de engolir um cão inteiro e continuou crescendo de forma muito rápida. Até chegar a um ponto que se tornou uma gigante criatura incontrolável, que só foi contida por um encantamento que a fez dormir. A batalha contra o El Gigante é baseada em causar bastante dano no inimigo para assim a plaga ficar exposta em suas costas e depois pressionar o botão de ação para que o Leon suba até o Parasita e realize o máximo de ataques com a faca. Neste confronto, Leon pode contar com a ajuda do bom e velho Dog caso o animal tenha sido salvo no início do capítulo 3. Valeu aí, doguinho. Brigadão, bicho. Tamo junto. Ao derrotar o El Gigante em questão, o tesouro diamante amarelo pode ser recolhido. Este item pode ser vendido por 7 mil pesetas ou usado em um tesouro compatível. Também existem outros gigantes que aparecem no capítulo 8. Esse tem armadura. E no capítulo 11, onde Leon na presença do Luis enfrenta dois gigantes de uma só vez. Um que também tem armadura e outro sem armadura. Bitores Mendes Bitores Mendes é o líder do vilarejo e um dos principais personagens por trás de toda a trama. Quando você o encontra pela primeira vez no capítulo 6, ocorre uma perseguição em que Leon e Ashley devem fugir do ofensor. Ao chegar ao matadouro, Leon desfigura Bitores como uma explosão e um confronto em duas etapas começa. Na primeira etapa, Bitores Mendes adquire uma coluna vertebral exposta bem alongada e alguns tentáculos que são usados para realizar ataques em área. Bitores pode agarrar o Leon para executar um ataque one hit se nenhuma ação for feita e ataques comuns que podem ser evitados com estilo. Na sua última fase, ele perde as pernas, mas em troca ganha um enorme par de garras que o permite se mover livremente pelo local em chamas, agarrando-se às vigas de sustentação no teto e jogando madeira em brasa e tanques de gasolina em nosso protagonista. Durante esta segunda etapa, é bom ficar na parte superior do matadouro, desviando das vigas que ele joga e atirando nos tanques enquanto ele o segura para causar um bom dano. Ao derrotá-lo, o olho de Bitores é dropado. Este item que uma vez foi uma peça-chave, agora é apenas um tesouro que pode ser vendido por 12 mil pesetas. Ramon Salazar Pois o mundo todo será abençoado com a santa graça. O pequeno Ramon Salazar é aliado de Osmund Sedler e foi o oitavo castelão do castelo Salazar, localizado na região montanhosa de Val de Lobos. Salazar foi responsável por liberar as plagas que eram parasitas perigosos que estavam seladas nas profundezas do castelo. A batalha contra Salazar, para mim, não sei para você, foi uma batalha salgada que tirou minha paciência por quase uma hora no nível insano. Maldito Salazar. Depois de enfrentar uma penca de iluminados na torre do relógio durante o capítulo 12, Leon chega até Salazar e presencia a Krauser, levando a Ashley para a ilha. Durante o discurso do falastrão, Leon se irrita e faz alguns disparos, fazendo com que Salazar caia a plataforma abaixo. Poucos segundos depois, Salazar sobe com uma forma física completamente deformada. O vilão havia se tornado uma criatura completamente diferente do game original, pois no remake, Salazar se une a uma grande massa negra logo depois de cair da grande plataforma. Salazar pós-mutação tem muitos ataques, incluindo a capacidade de criar bolhas ácidas no campo de batalha que dificultam a movimentação de Leon e causam grandes danos. Ramon também tem um ataque fatal em que ele pode matar Leon com apenas uma mordida. É importante que o jogador use seu arsenal para atordoar Ramon e atacá-lo fisicamente com a faca para causar grandes danos à criatura. Após derrotá-lo, um item chamado Rouge de Lábios que pode ser vendido por 24 mil pesetas é dropado. SEDDLER Líder de Lões Iluminados Osmond Seddler é o principal antagonista do game que tem como objetivo dominar o mundo manipulando pessoas poderosas e influentes através da plaga. Durante o capítulo 16, Leon avista a Ada que havia sido derrotada pelo principal vilão e acabou sendo amarrada e pendurada. Ao ajudá-la, em meio aos novistadores, Seddler aparece e ao perceber que Leon não estava mais com parasita em seu organismo, Seddler se enfurece e faz sua primeira transformação. O que, por sinal, está muito massa. Embora a criatura seja um pouco diferente, mas ao mesmo tempo fiel ao Resident Evil 4 clássico, aqui a batalha contra o chefão final ficou muito melhor. Basicamente, o nosso objetivo é atingir os pontos fracos do líder da seita. Dessa forma, ele atordoa dando brecha para o Leon realizar um ataque no olho da boca. Seddler pode executar ataques que podem ser evitados, pressionando o botão certo no time certo, ataques por cima que temos que evitar manualmente mesmo, ataques de longa distância, cuspindo ácido, ataques de investida e para mais, Seddler chama os novistadores para atrapalhar a nossa vida. A batalha contra o principal vilão recebeu uma novidade, que se trata de uma progressão no qual o inimigo sofre uma segunda transformação após ser nocauteado, assim se tornando uma criatura imensa. Com a ajuda da Ada, que auxilia nosso protagonista com uma RPG especial, Leon realiza um disparo certeiro e em seguida salta sobre o monstro, evita seu ataque, toma sua lança e depois perfura satisfatoriamente o seu olho que fica na boca. Brutos, Martelo. Os brutos se tratam de uma novidade em Resident Evil 4, já que esses inimigos não estavam presentes no game clássico. Durante o capítulo 1, após a praça do vilarejo, esse ganador de porte físico mais avantajado faz sua apresentação, destruindo a entrada do celeiro. Para isso, ele manuseia um grande martelo, uma arma que impossibilita ao Leon de aparar qualquer ataque. Portanto, a melhor forma de se defender é pressionando o botão correto no momento certo para livrar-se de um ataque giratório, por exemplo. O Cabeça de Gado também é mais resistente que os ganados comuns, porém, não é nenhum problema derrotá-lo. Depois de vencê-lo, um Veludo Azul será dropado, um tesouro que pode ser vendido por 2.500 peçetas. Bruto. Besta. O bruto que manuseia uma besta também é uma novidade em Ré 4, pois no jogo clássico, ao invés do Cabeça de Javali, existia o J.J., um sujeito insano com uma minigun. O bruto com besta aparece no início do capítulo 13. Com sua besta diferenciada, ele é capaz de disparar rajadas. Embora seja um inimigo mais resistente que os comuns, ele não chega a ser tão desafiador. Com sua morte, uma Alexandrita será dropada. Esta gema pode ser vendida por 6.000 peçetas ou engastada em um tesouro compatível. Bom, galera, esse é o vídeo. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A ordem que cada inimigo foi listado aqui neste vídeo foi em ordem aleatória mesmo. Não significa que aquele que veio primeiro ou depois seja melhor ou pior. Se vai comprar na Amazon, confere os links de afiliado que estão na descrição do vídeo, pois comprando através de algum dos links você ajuda muito o meu trampo aqui no YouTube. Tá certo? Então é isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tamo junto. Yes.